Está quentinho o meu chocolate, aí você passa, aí você coloca o anamelo. Você faz o riso, tem muito goranga. Quanto está acabando esse peitinho desse? R$10,00. 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 R$10,00? Isso. O que faz, o de uva ou o de morango. Obrigado por vocês, de nada. Daqui a pouco eu vou comprar um desse também. Beleza.